1ª Reis, capítulo 18 Então Elias se chegou a todo o povo e disse, Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Versículo 21 Após três longos anos de seca, quando a fome era extrema em Samaria, veio a palavra do Senhor a Elias, ordenando ao profeta que retornasse a Israel. Dos homens que serviam a Acabe, havia um homem chamado Obadias, descrito como alguém que temia muito ao Senhor. Enquanto Jezabel perseguia os profetas de Deus para os matar, Obadias providenciou o esconderijo para cem deles e os sustentou com pão e água. Enviado para terras distantes, com a missão de encontrar alimento para os animais, Obadias teve um encontro inesperado. E diante daquele que imediatamente reconheceu ser Elias, prostrou-se com o rosto em terra, em sinal de profundo respeito, e certificou-se, Reação totalmente contrastante em comparação ao perverso rei Acabe, que, movido de indignação, lançou sobre o profeta a acusação que logo recairia sobre ele mesmo. És tu, ó perturbador de Israel. Ao abandonar os mandamentos do Senhor e seguir após outros deuses, Acabe e sua casa fizeram de Israel uma nação tão pior quanto as demais. Apesar disso, o povo ainda mantinha o status de nação eleita do Senhor, enquanto suas obras revelavam quão longe estava dele. Foi nesse contexto de incoerência e de falsa adoração que Elias subiu ao Monte Carmelo para provar de uma vez por todas o poder da norma elevada de Deus na vida do crente fiel. À pergunta que exigia do povo uma posição inflexível e firme convicção, Elias só encontrou o silêncio daqueles cuja fé rasa precisava do sobrenatural para crer. Assim como o povo nada respondeu, também não havia uma voz que respondesse aos roubos estridentes e derramamento de sangue dos profetas de Baal. Já sem forças e manquejando, tudo o que conseguiam ouvir era a potente voz de Elias a zombar de sua inútil e ridícula apresentação. Chegai-vos a mim! Foi o chamado do homem de Deus ao tremente povo. Provado o teor imprestável de Baal, chegada era a hora de restaurar e reacender o altar do Senhor. Ali estava o altar da verdadeira adoração, constituído sobre o inabalável fundamento do assim, diz o Senhor. No devido tempo, Elias orou e o fogo do Senhor consumiu todo o altar. E a voz dantes emudecida já não pôde mais ser contida. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Os falsos profetas receberam o devido juízo e, em resposta à oração insistente do profeta, caiu grande chuva. A poderosa e singular experiência de Elias pode provocar duas diferentes reações, a de Obadias ou a de Acabe. A ordem divina, crede em meus profetas, 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 20, se encaixa perfeitamente na atitude de Obadias. A ironia e a ira de Acabe, por outro lado, representa com precisão a classe daqueles que se sentem prejudicados pela presença dos fiéis servos de Deus. Em sua fidelidade e peculiar temperança, Elias tornou-se um inconfundível norma que revelava os pecados do rei perverso e da nação errante. Em outras palavras, a presença de Elias causava desconforto aos ímpios obstinados. Amados, eis que a última sentença dada pelo Senhor ao profeta Malaquias está ganhando o cumprimento e se apressa para o fim. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Malaquias capítulo 4, versículo 5 ao 6 em meio ao mundo corrompido pelo pecado e seduzido pelo engano somos chamados a testemunhar de um Deus único e verdadeiro a restaurar o altar do Senhor em nosso coração e em nossa casa que a nossa vida encharcada da derradeira chuva dê ao mundo um testemunho claro e inconfundível de que só o Senhor é Deus. para tanto vigiemos e oremos. Um feliz sábado verdadeiros adoradores Rosana Garcia Barros a vamos lá Tchau, tchau.